E numa votação bastante apertada, a Câmara de Arassatuba aprovou ontem à noite o recurso do vereador Lucas Zanatta, do PV, que pedia o recebimento do projeto Escola Sem Partido na Rede Municipal de Ensino, aquele projeto que já deu o que falar em Rio Preto e agora começa a movimentar a política em Arassatuba, viu? Agora essa matéria deve prosseguir aí pela Câmara. A votação foi marcada por protesto e bate-boca entre professores e funcionários da educação. No início dos trabalhos, o vereador Lucas Zanatta chegou a pedir o adiamento do recurso por duas sessões para tirar dúvidas com os outros parlamentares, mas a maioria da Câmara negou o pedido. A Procuradoria Legislativa chegou a emitir parecer pelo não recebimento do projeto de lei, já que para os advogados da Câmara, somente o Poder Executivo pode legislar sobre o assunto. Mesmo assim, os vereadores aprovaram a medida. Com o placar acirrado, o presidente da Casa, Rivael Papinha, do PSB, desempatou votando a favor do recurso. Para a gente entender o que acontece daqui para frente, agora o projeto deve ser analisado por várias comissões da Câmara, por isso ainda não tem uma data definida de quando ele vai voltar a ser discutido e quando poderá ser votado, então, entre os vereadores. Isso é aquela velha polêmica, né? Muito se fala dessa escola sem partido, visões aí de que poderia ser uma forma de evitar a questão política dentro da sala de aula. Por outro lado, educadores acreditam que é uma mordaça durante a sala de aula, porque falam que durante a formação do estudante é importante também dialogar sobre esse assunto. Enfim, é muita polêmica, tem quem defenda, tem quem seja contrário, Então, a gente continua acompanhando bem de perto toda essa movimentação para evitar que quem vá pagar a conta seja o aluno. Independentemente da decisão, o aluno realmente tem que ter uma formação de qualidade, uma informação completa justamente para formar não só um estudante com qualidade de ensino, mas também um cidadão que saiba tomar decisões e saiba ser crítico também.